Eu vou dar o meu cu e o meu bufetal E nesse verão, nada mais importa Daí eu fui de chota Eu era uma menina, toda confortadinha Aí eu resolvi namorar O danço babaca, não me deixava em casa E ia pra balada do ar Agora eu não quero saber de nada Falta porque eu tô revoltada Agora eu resolvo essa barata Eu não fico em casa, eu não fico em casa Eu vou dar o meu cu e o meu bufetal E nesse verão, nada mais importa Daí eu fui de chota Eu vou dar o meu cu e o meu bufetal E nesse verão, nada mais importa Daí eu fui de chota